E galera, olha só o que eu recebi da GameSir, os novos controles, lançamentos, né? O GameSir Nova e o Nova Lite, fora que vieram esses gripes extras. Bora pra realizar esse unboxing. E galera, é isso mesmo, recebi aqui três controles da GameSir, na verdade são dois lançamentos, eles mandaram aqui o GameSir Nova e o GameSir Nova Lite em duas cores, mais esses gripes extras, né? Pra você modificar aqui no seu controle. Lembrando, caso você tenha interesse, links na descrição pra adquirir tudo organizadinho. E lembrando, né, que eu vou começar aqui pelo GameSir Nova, tá? Que é o controle, vamos dizer, mais premium. E esses controles estão chegando aí com preço, com ótimo custo-benefício. Aqui está a caixa aqui do GameSir Nova. Vocês podem ver aqui, ele vem nessa cor, me parece um cinza. As teclinhas aqui roxa. Lembro bastante, não sei porquê. Aqui é um controlinho de Super Nintendo e me lembrou um pouco aqui também o G8 Galileu. Não sei porquê. Aqui na lateral tem os botões, pelo que eu estou entendendo, né? Você consegue alterar essas teclas aqui, porque aqui a gente está no layout do Nintendo Switch. Então acredito que você consiga mudar o layout e colocar as letras no formato aqui do controle do Xbox, né? Move o A no lugar do B e etc. Aqui a gente vê que ele tem conexão Bluetooth. Eu acredito que ele vem em um dongle também pra você espetar na ponta do seu PC. E ele é de 2.4 GHz. Ele tem vibração HD. Ele tem Turbo Macro função, né? Pra, acredito, pra você não ter delay, né? No seu controle. E aqui está ele pra Nintendo Switch, PC, iOS e Android. Então ele funciona também no seu celular. Olha que legal. Aqui na parte de trás tem as imagens, né? Do controle de frente e de costas. Ele tem até uns fits que falam, né? Tem até esses fits atrás, esses botões extras atrás pra você configurar aí no seu jogo de tiro, por exemplo, no Fortnite. E atirar com mais precisão. Muito bom. E aqui na lateral só tem os QR Codes da Game Store pra você baixar o aplicativo no seu celular, programa, né? Sensacional. Então vamos ao que interessa, que é abrir essa caixa. Ah, olha só. Eu peguei minha faca, mas a Game Sir capricha, cara. Olha aqui. Veio já, ó. Olha aqui. Beleza. Eu rasguei a caixa, cara. Eu adoro colecionar caixa. Vamos voltar. Vamos voltar, mas tá bom. Pera aí. Ah, meu Deus. Perdemos uma caixa. Se você é igual eu, Que costuma guardar as caixas, Já fica a dica. Vai com muito cuidado. Porque deu muito ruim. Mas vamos lá. Ela veio amassada também, então acho que eu não ia guardar. Vamos lá. Olha só. Que legal. O negócio vem numa case. Sério? Cara, muito bom. E ele é pesadinho, hein? Meu, já gostei demais que ele veio numa case, porque eu costumo, às vezes, levar um controle na mochila, quando eu vou pra casa, tipo, de alguém. E leva um controle, ele fica lá todo solto. E aqui não. Nossa. Vamos ver o que mais veio aqui na caixa? Consegui tirar. Com muito sacrifício. Veio isso daqui também. E olha só. Veio... Ah! Veio... Cabo. Isso aqui é... Olha. Com o logo da GameSir. Personalizado. USB tipo C. Muito bom. Você já vai poder conectar aí pra carregar, porque ele tem bateria. Ele tem bateria. E aqui os manuais da GameSir. Depois eu vou dar uma olhada com mais calma. Veio aqui esse... Essa travinha. Uau. Uau. Muito legal, hein? GameSir do céu. Que negocinho maluco. Nossa. Detalhe, hein? Analógicos Hal Sense. Não vai dar drift. Diferente desse aqui, hein? Tem que tomar muito cuidado e é caro, viu? Galera... Galera... Muito... Muito bom. Eu gostei demais da... Já da pegada desse controle. Aqui, ó. Uns gatilhinhos aqui atrás, ó. Extra. Esse controle, ele é Bluetooth. Eu pensei que ele ia vir um dango. Mas ele não veio dango. Ou seja, então ele é conectado literalmente direto no Bluetooth. Aí do seu Nintendo Switch, do seu celular e o do seu PC. Deixa eu ver se ele liga aqui. Porque parece que ele tem LEDs aqui. Olha que coisa linda. Ele tem LEDs em volta aqui. Só apareceu na hora que ligou. Poxa vida. Poxa. Eu vou ter que testar esse controle. Muito legal. Nossa. Fiquei apaixonado. Ele tem uma pegada muito boa. E o R2, ele não é tão... Ele não desce tanto, mas parece que ele é bem preciso, assim, na hora de você jogar. Mas tem que testar. Muito bom. Deixa aí nos comentários se você gostou desse GameSir nova. GameSir nova. Pronto, galera. A gente já viu aqui o GameSir nova. Que tem uma proposta mais pro player aqui. Gostei demais. A gente vai ter que sincronizar depois pra testar esse controle. Ele veio aqui com o layout do Nintendo Switch. As teclinhas. Aqui o USB-C que eu nem mostrei, né? Pra você conectar. Então bora. Agora eu vou escolher aqui. Tem duas cores. O Space Purple e o Stellar White. Qual foi a escolha? Space Purple. Então você escolheu o Space Purple. A caixa desse vocês podem ver que ela já é um pouco mais simples, né? Porque esse é o Nova e esse é o Nova Lite. Vamos dizer que é uma versão mais barata. E esses controles estão com ótimo custo-benefício. Eu acredito que até são os controles mais baratos que você tem hoje pra jogar no PC, galera. Então é um ótimo custo-benefício. Aqui ele também tem Bluetooth 2.4. As teclas aqui, né? Vem... Diz que dá pra modificar. Mas eu tenho que ver isso. RAW Effect também, hein? Esse é a versão mais barata e analógicos RAW Effect. Muito bom. Ele também tem o Turbo Function. E... Compatível com PC, Switch, Steam, iOS e Android. Esse aqui não tem esses gatinhos aqui na parte traseira, tá? Mas eu acredito que me parece ser também uma ótima opção. Consegue? Não, eu vou abrir com a faca porque a gente já viu a... A tragédia, né? Então vamos abrir com a... Com a faca. Vamos... Vamos devagar. Vem com calma. Porque... Olha! Esse também veio numa case, meu irmão. Também veio numa case. Mesmo sendo a versão mais barata. Que legal. Esse é o Space Purple. Vamos ver. Se a gente vai... Nossa. Gostar. Que bonitinho. Que bonitinho. Olha isso. Que analógico gostoso. Esse daqui desce mais. Esse daqui desce mais. Nossa, esse daqui pra jogar no PC. Já vem com as teclinhas do Xbox, ó. No layout do Xbox. Esse aqui já vem de fábrica com as teclinhas do Nintendo Switch. Cara. Esse daqui. Esse Nova Light. Bonito esse laranja, hein? Que bom. Ah, o effect, ó. Pra não dar aquele drift. Muito top, hein? Ele não tem os gatilhinhos atrás, né? Pra mim, vou ser sincero. Mas eu não utilizo, tá? USB tipo C. E esse daqui. Veio um dangle. Muito bom. Ele veio um dangle. pra você espetar aí no seu PC e jogar ali com alta qualidade. Então, ele já veio com um danglezinho pra você espetar aí no seu PC. E eu acredito que ele também deva conectar via Bluetooth. Tem que ver aqui como modifica as funções dele. Olha, ele tem um ledzinho aqui. No símbolo da GameSir. Nossa, que controles legais, hein? Que controles legais, hein? Links na descrição. Deixa eu ver se ele veio cabo também. Poxa, esse não veio cabo, galera. Esse não veio cabo. Mas eu acredito que não deva ser um problema, né? Pelo menos ele veio com esse danglezinho aqui. Que isso daqui é uma boa, tá? Se você tem um PC aí que não tem Bluetooth. Isso daqui vai resolver e muito a sua vida. Porque você não vai ter que se preocupar em comprar algum tipo de dangle. Pra ter a conexão Bluetooth, né? Então, isso daqui ajuda e muito pra você que tem aquele PC mais antigo. Fazer um unboxing aqui do Nova Lite. Que é essa versão também. Só que na cor Estelar White. Bora abrir aqui. Eu vou abrir na faca pra não rasgar tudo de novo. Olha lá. Ó, aqui está. Vamos puxar aqui. A caixa veio um pouco amassadinha. Olha só. Vamos ver se esse aqui é bonito. Também não veio mais nada aqui dentro. Mas veio a case. Ou seja, seus problemas... Tá empoeirado, né? Seus problemas com o transporte acabaram. Vamos abrir aqui pra ver. A gente vai curtir. Esse... Esse... Brancão aqui. Olha. Bem bonito também, hein? Você já quer um, né? Ah, tô vendo. Ah, ele veio aqui o danglezinho também, ó galera. Danglezinho USB. Ó, tem até um... Ah, tem um botão aqui, galera. Tem um botãozinho, ó. O negócio é doido. Tem um botãozinho aqui. Sensacional. Então, vamos ver aqui. Eu vou comparar o Space Purple com... É estelar white? Com estelar white. E aí, qual é mais bonito? Muito legal. Layout do Xbox, igual eu disse. Deixa eu ver se... Já vi uma carguinha aqui também. Ledzinho verde. Mesma pegada aqui, ó. Muito bonito, hein? Muito bonitão esse branco. Gostei demais. Game Surf. Ó, How Effect. Muito bom. E qual desses vocês gostaram mais? Deixa aí nos comentários. Eu, obviamente, vou testar esses controles. Desses controles, o que mais me chamou a atenção aqui é o Nova Lite. Por quê? Esse controle vai vir com preço muito bom aqui no mercado brasileiro. E eu acredito que vai ser um dos controles aí pra você jogar no PC, no celular ou no Nintendo Switch com o melhor preço do mercado. Me arrisco a dizer. Eu vou deixar até aqui abaixo o preço, caso no momento desse vídeo eu já consiga visualizar. Vou pôr uma média, mas também eu vou deixar links na descrição pra quem quiser adquirir. E vou testar esses controles. Em breve eu trago mais novidades aqui, né? Do que eu achei um review mais completo. Porque são três controles, né? E cada um tem uma proposta. Esse daqui é uma proposta mais, vamos dizer, entre aspas, premium, né? E esse aqui é um controle de entrada, mas tem que lembrar que ele é How Effect. Não vai dar aquele drift. E a gente vê que ele tem bom material e tem dango e uma case, né? No controle. Então, o que é sensacional. E que galera já ia me esquecendo dos grips que eu conheço aqui. Extras que eles me mandaram. Olha a quantidade. Oxe, olha isso aqui. Até pra jogar com o dedinho. Rapaz, eu vi vários grips aqui, ó. Estilo PS2, nariz de cachorro. Muito bom. E aqui tem algumas informações. Easy install. For designers. Abrasão resistance. Anti-sleep material. E conquer precision. Vai melhorar a precisão. E aqui é light red. Galera, eu não vou ler, velho. Não vou ler. Nossa, ele encaixa por cima do analógico. Eu acho que isso daqui, eu vou ter que fazer o teste. Mas vai dar pra usar a Disney aonde? No controle do Play 5. Você acredita? Isso já me deixa muito feliz em saber. Se der certo, né? Mas vamos lá. Olha só. Esses grips que vieram. Vamos ver isso aqui. Que é muito engraçado. Eu nunca vi isso daqui. Sensacional, cara. Olha. Olha isso. Vamos testar? Deixa eu ver esse grip aqui. Mais arredondado. Vamos testar aqui. Olha. Nossa. É igual os que eu comprava com o meu PS4. Só que original. Ó. Muito fácil de colocar. Olha isso. E aqui você não precisa pôr igual. Por exemplo. Eu posso pôr esse aqui mais altinho. Ó. Caramba. Pra quem já... Poxa, eu apertei sem querer, ó. Olha. Pra quem joga competitivo. Ó. Caraca. Mano, esses grips é muito louco, velho. Vocês viram? Eu vou ver se funciona no controle até do PS5 depois pra me jogar. E eu acredito que dá certinho. Muito legal. Eu acredito que isso daqui deva ter no site da Gamesource esses grips extras. E olha. Falar pra vocês. Já comprei aqueles piratinha. Isso aqui é outra coisa, tá? Não é aquele que vai rasgar em 15 dias, não. Você jogando aquele Call of Duty. Esse aqui vai aguentar. É borracha boa. Então, galera. Esse foi o unboxing. Aqui foi o unboxing mais... Informal, posso se dizer. Porque são três controles. E realmente eu vou ter que testar aqui pra falar pra vocês. Trazer um vídeo mais detalhado. Mas, primeiramente, eu queria agradecer a Gamesource por ter nos enviado esses três lançamentos. Vai lembrar, link na descrição caso você queira adquirir. Em breve eu trago mais vídeos falando sobre eles. Também link na descrição do nosso canal de ofertas no Telegram. Sempre com as melhores promoções de tecnologia, games e muito mais. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou. É nóis.